A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Eu sei as regras. Sei que... Tenho que meter isto. Mas tenho-me a preguiça do caralho. E fazer performance. É uma merda. Pois claro. Tchau. 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 Tania? Portanto, nós estamos do Igor? Ainda? Vamos lá. Estamos de uma máscara. Estou a ver o senhor a respirar. Em termos de ambiente, parece-me bastante interessante. Podem ver as árvores. O vento nas árvores. Tudo agitar. Vamos ver. Comboiozito. Nem sei como é que chegamos aqui. Quem é que vai conduzir este comboio? Acho que a mãe não interessa. Ok. Tem aqui um vibe... Daqueles... Títulos em que temos... A bússola em cima, não é? Ok. Temos que seguir aqui a nossa... Esposa. Nunca vemos a cara. A Tatiana. Que acho que vai ser uma aberração. E estamos a ver aqui anomalias? Minha professora. Tanya Amelieva. Stopa esta... Não tem nada. Tem este... Este som... De radiação, não é? É sempre muito... Ok. Espera aí, espera aí. Começa logo assim? Eu não tenho armas. Não tenho nada. Ok. Tenho uma patada que posso dar. Não há armas, não é? Então... Foge. Começa com um bom tom. Isto não está fixe. Vamos agora tentar nos indicar o caminho. Não temos mapa? Temos? Não? Se calhar é melhor sair daqui porque isto... Começa bem. Ok. Bolas. Espera aí. Refugiar na casa, talvez. Uma AK-47 assim para a mão. Porreiro. Isto basicamente deve ser o tutorial, não é? Pois. A famosa... Roda... Roda gigante de Pripyat. Monstros. É isso? Vai. Ok. Use... Dá para fazer um dodgezinho. Ok. Esta arma tem uma mira muito arranhosa. Começamos logo a seguir assim, morrendo no tutorial. Ok. Ponto fraco. Zona verde da cabeça. Onde é que aparece a bicharada? Onde é que aparece a bicharada? Tem que ficar aqui? Ou como é que é? Shardog Host. Olha, fiquei sem munições? Não, a sério? A sério que eu vou morrer no tutorial? Era suposto? Ok. Comece bem. Perdendo no tutorial. Estou a ficar sem munições? Queriam quê? Ah, então não perdi é mesmo assim. Ok. Então avançámos, avançámos, avançámos. Bem parecia... Esquisito. O que é que é esta árvore? Uma foto? És tu? Tatiana. Ok. Por que é que ele tem voz de máscara? Então... Dá para fazer cenas. Receita está aqui. Mechanical Parts. Electronic Parts. Fixe. Mas não tenho componentes para fazer nada. Então... Põe aqui a mechanical part. Provavelmente é o que vamos ter que fazer. Olhando. Acho que já tenho as duas partes precisas. Não. Ainda preciso de Electronic Parts. Que eu posso encontrar isso. Ok. Ok. voltar para o seu trabalho. É a única forma de sair daqui. Já percebi. Já percebi que temos que ir... Bem, isto tudo... Um ambiente bem fixe. E este respirar dele na máscara... É sempre creepy. Ok. Estou com o estilo de arma. Um tempo para avançar. Gasta-se tempo, é? Construir coisas. Ok. São flashbacks que nos vai ensinando. Estão com valores de produção muito interessantes. Estou a gostar da experiência. Se calhar um jogo bom para trazer em live. Sem. Por vencer estes títulos mais índios. Este jogo até teve algum real. Estes passam um bocadinho despercebidos. E eu já tenho aqui há algum tempo na minha lista. Obviamente de jogos para vos trazer. Porquê Chernobylite? Coisa que me está a chamar a atenção. A qualidade vocal dos atores. Os atores não têm aquele aspecto de polacos a tentar falar inglês. Muito bom aspecto. Ok. Retiramos aqui. Estar acompanhados com um... Quantas personagens fixe. Não há chance. Vamos acabar com isso. Muito interessante. Não deixe de ter aquele ambiente do Stalker. Que é a referência dos jogos. Baseados em... Em sobrevivência, terror e exploração de... A ver com Chernobyl. O último profil. A última coisa que queremos é uma luta de fogo. Um fogo? O que está nos dando, Igor? É necessário. É algo que precisa ser feito. Eu não gosto de riddles, professor. Você é o boss. Me lembra da noite da Sérvia. Lembra disso, Olivier? Ok. Bom ambiente. Infelizmente. Esta base está operacional? Ok. Estes flashbacks, isso me deixa confuso. Ok. Estou a perceber que há aqui... Linhas temporais diferentes. Isto parece-me ser o edifício de contenção da radiação, não é? Que eles construíram à volta do reator. Parece-me. Se o fã atinge o fã, se você for fora da vista até nós nos cuidarmos, ok? Não seja um Gui-Roi. Não se pânico, Olivier. Não é Gui-Roi aqui. Só um homem desesperado, olhando no coração da escuridão. É um herói? Muito bonito o jogo. Não há conversa. Vá. Depois de você, Igor. As mulheres e as ozinhas primeiro. Exatamente. É engraçado, né? Ok. Ok. Tira-lí, Igor. Seguindo. Descubra! Seguindo no escuridão. Por favor. Estou atrás de você. Não há sentido. Não há sentido. Não há sentido. Que não facilita nada Ah temos, ia dizer que não tinha mapa Ok, skills Companions Muito giro Não sabia que tínhamos companheiros neste jogo Sequer Crafting recipes Mapa Temos aqui o objetivo Podemos colocar até Ok Interessante Oi, está tendo a continuar a falar connosco E dizendo-lhes para estarmos Nas sombras Ok Estou invisível, abaixo do comboio Certo? Não está não Ah, estes tipos são inimigos Espera aí Não podemos ser vistos Olá Eu sou o técnico Estou aqui sobre o desfile de energia Este é o lugar, certo? Primeiro vamos ver um ID, técnico Ok Ele não acredita em você Eu preciso te dizer quem me enviou? O colonel E... Deus, é ele louco Um desfile de energia no meio do Dynamo Kiev Ei, não se preocupe Não se preocupe sobre isso Só dê-me o teu nome Para que eu possa dizer Que um ótimo trabalho Que você está fazendo aqui Ok Ele está por você O que, colonel? O que você está falando? Estão em seguida Você não é um cara de técnico Vai dar a janela, não é? Pronto Pois E onde é que está a minha arma? Eu não tenho arma Obrigado, amigo Pronto, qualquer forma Então agora já tenho arma Vou apanhar Não Não é suposto apanhar a arma ainda Ok Igor Ei, sobre aqui Então Chegaram aqui primeiro Tudo bem Oi, está ali um gajo Ele não te vai ouvir Com esse barulho A sério, não Ele não Ganha descontração Está ali um gajo à frente Mas tudo bem Ah, aquele é nosso Estou tudo baralhado já Pronto Não estamos bem Igor Pegue uma reading Igor Pegue uma reading Ok Vamos lá então Fazer isso Será este 3,6 Não 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 Terrible Seguindo Estamos seguros por outra hora Ou seja, tudo bem? Ninguém Não está seguro Ok E então O que é que eu vou fazer agora? Ok Despertamos a cutscene Grande atampa Eu espero que você tenha uma boa lembrança Ok Eu vou fazer o ponto Sim, senhor Capitão Olivier, senhor Mano Mano, eu queria uma arma Não tenho armas É que não tenho mesmo armas Bom O Olivier e o Antônio Então que Protejam Eu estou-me a desviar deles Porque o radar Está-me a dizer que Aqui cenas Apenha a eletronic Parts Estes componentes Bom ambiente Destruição Olha só As paredes Estas cenas todas Está creepy E a componente sonora Também ajuda a construir Este ambiente Lembra-me de ver isto na série De Shadowbill Tentarem arrefeccer as cenas Lembra-me perfeitamente disso Coitados Se lhes viste é tranquilo Andar aqui Olá Vai chegar aí Vai força Vão lá Eu sou só um técnico Vai matar-me Matem, matem, matem Vai Então mas é suposto Ok, eu vou Não vou Não tenho arma Estou já a ver 4 mili O que é que eu faço A mesmo milizite Espetáculo Eu tenho que eliminar soldados Mas eles é que têm as armas Nós Nós temos que ir fazer à mão As coisas de irem para o tour De seliche, não é? A knife Eu não tenho a knife Então Isto é que é o computador? É este Soldozinhas e botõezinhos Igor, não Tatiana? O que você está Estou fazendo, Igor? O tempo é crítico Aqui Pes Você ouviu isso? As vozes? Isso não é o tipo de pergunta Que eu quero ouvir agora, Igor Você está bem? Não faça, meu amor Não faça, não faça Eu não posso Eu não posso pressar o botão Seja-se, Anton Vamos mover A sala de reatório, agora! Ok Vamos só dar aqui uma espreitadela A sala de reatório A ver se acontece alguma coisa Parece que a música de fundo Estou com o talento que é Até mete as chirenzinhas de emergência O que é que se passa aqui? Tivemos um plano, Igor Por que você não pressa o botão? Você não tem tempo Vá, vá 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 Não sei o que é que é para fazer Ninguém lhe explica Ah, temos que apanhar o Chernobylite Ah, então o Chernobylite é Esta componente Isto é que dá nome ao jogo Ok Ok A pegar assim com as mãozinhas Mas nós somos um cientista Não temos de estar armados, não é? Temos dois guarda-costas Interessante Vamos entrar nisso? Vamos entrar nisso Há 30 anos Ok Posso ser 30 anos Oi Já ouve a janeira Ok E o tipo é todo Poderoso O que é que eu faço? Boa E você O que é que você está aqui? Ele está pegando aqui na minha fotografia da Tatiana Não sei onde é que vim parar O que foi que eu fiz? 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 Ele era um bom homem Quem foi que eu fiz? Quem foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que foi que eu sei? De alguma forma ele usou a energia negativa do Chernobylite para teleportar Agora para confirmar esta teoria Ok Isso não importa agora Ele não pode nos levar aqui E onde está aqui exatamente? Estamos dentro de um burro Conectando duas singularidades É bem curto e não muito stable Então precisamos de mudar Você entende? Ele não pode nos levar aqui Eu não posso nos levar aqui Eu não quero dizer que é uma teoria Mas é muito inocente Eu não quero saber Só nos levamos daqui Aqui Aqui Você vai sair do lugar de Mikhail Espero que Vamos nos encontrar lá então O meu arco Sentiu que os músculos foram torcedidos de dentro Eu vou executar aquele mal-masque-o Antón Eu te prometo Ok, estou num portal E eu Continuo desarmado Achievement Muito bem Boa introdução Não houve muita ação Muito terror Digamos assim Mas o Mas muito bom trabalho em termos de Criar o ambiente e a atmosfera Vontade de continuar Digam nos comentários O que é que vocês acharam Se já conheciam Eu vou ficar por aqui Não vou mostrar mais Mas é um jogo Que eu posso trazer em live Digam nos comentários Se seria interessante Continuarmos esta aventura Se não Vou jogá-lo Interessante mais tarde Curioso para continuar Day 1 Xenome em Ordem Portanto Isto foi basicamente um prólogo E agora é que Começaria a aventura Propriamente dita Ok, vim ter aqui O jogo está com um ambiente muito giro Graficamente também está muito interessante Ok Em termos de Sombras e iluminação Está Está bem Perrerito Componente sonora Os diálogos Não, eu não vou Vou ficar por aqui Muito interessante Malta, gostei bastante desta interessante Nem estava à espera que o jogo Fosse tão fixe Pensei que era tipo Mais um survival Mais um daqueles jogos Meio cruz Mas pelos vistos O lançamento De De pré-release Digamos assim Durante o ano e piques Deu para trabalhar E afinar os pontos Esta versão final Parece-me bem interessante Eu não joguei nenhuma versão anterior Mas calculo Uma pessoa faz algo desviz Destes títulos De estúdios indie Mais opinidos Mas lá está Eu gosto muito de ser surpreendido E este é mais um deles Porque lá está Survivals da primeira pessoa Existem muitos E deixo-me muitas vezes A desejar de eu estar A fazer esta comparação Este aqui já tinha visto E já tinha visto Boas opiniões sobre o jogo Mas Jogado Dá muito mais O impacto Daquilo que eles pretendem Este ambiente misterioso O que é que são estas visões Da nossa esposa Que morreu Pelo visto há 30 anos atrás Muito interessante Digam nos comentários O que é que vocês acharam Se querem que eu traga like Deixa o likezinho Para apoiar este vídeo E vemo-nos no próximo Grande abraço E vemo-nos no próximo E vemo-nos no próximo E vemo-nos no próximo E vemo-nos no próximo